Lula, o molusco, tomará sua herança. Vejam só o plano maquiavélico da extrema esquerda para tomar seu suado patrimônio. Isso mesmo, você não poderá deixar seu patrimônio mais aos seus herdeiros. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil, você não tem, você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Vejamos agora a resposta do nosso presidente Jair Bolsonaro. Outro braço do PT, na figura do PSOL Hoje, propõe mais Estado, frente à herança, do trabalho suado da família. Sempre se camuflam e serpentiam para conseguir seus objetivos. Comparam com os Estados Unidos de forma dissimulada e calculada como se o Estado lá fosse como o de cá. Então, no fim, avançam mais um passo em nome do seu plano de dominação. Os métodos estão escancarados e sendo mascarados com a ajuda da Rede Globo e seu verdadeiro gabinete do ódio, pagos com bilhões de reais dos contribuintes. Aos que creem que as coisas podem acontecer, desde que seja sempre no vizinho, já não existe mais. Cuidado, pois avançam a passos largos com a venezuelização do Brasil. O assunto já deixou de ser uma briga entre direita e esquerda, afetando a todos no futuro próximo. Reflitam. São as palavras do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então é isso pessoal, fiquem preparados para o pior com esse desgoverno. Até a próxima!